O livro de Tiago, a arte de Tiago e o próximo saldo vamos começar primeiro a Pedro. Tiago, capítulo 5, verso de número 1. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Atender agora, ricos, chorar, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens, comidas de calça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos e há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouro os acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido, com fraude está cramando, e os cramores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, Tendes vivido nos prazeres, Tendes engordado o vosso coração em dia de matança, Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém? Amém. Então, começando o capítulo 5 aqui. Tiago, Tiago 1. Homem de Deus, um apóstolo de Cristo, irmão de sangue de Jesus, como nós já vimos no capítulo 1, estudando. E, mais uma vez, ele volta ao assunto de riqueza. Não é a primeira vez que ele fala. Ele já fala logo no... Aleluia! Glórias a Deus! Lá no capítulo de número 2, quando vai falar de excepção de pessoas, né? Entrando um rico na igreja, um pobre. Já desde aquela época, era um tratamento diferente que era dado, né? Desde aquela época já vem, pastor, esse tipo de tratamento que acontece hoje em muitos lugares. Por causa de bens materiais. Então, agora Tiago vai dar uma exortação aos ricos, né? Aqueles que tiveram riquezas mal adquiridas. O que é uma riqueza mal adquirida? É uma riqueza adquirida por meios não corretos. Por meios de roubo, engano, mentira, exploração aos pobres, corrupção. E que também são mal empregados. Ou seja, as pessoas que ganham riquezas e empregam elas mal. Então, o Tiago vai dizer. Atender agora, rico, chorar e lamentar. Por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas. E as vossas roubagens, comida de casa. Então, o Tiago está dizendo. Atender, ricos. Porque agora vocês estão rindo. Vocês estão alegres, felizes. Mesma coisa que Jesus disse lá em Lucas. Ai de vós, ricos, né? Que estáis fartos. Porque chegará um tempo que vocês terão a necessidade. Estarão pobres. E bem-aventurados aos pobres. Porque deles é o reino dos céus. Então, riqueza. Diante do Senhor Deus. Diante da Palavra de Deus. Não dá segurança alguma. Espiritual. Não dá salvação. Não dá absolutamente nada. Ela é, segundo a Escritura. Ela está esengando. Por quê? Porque uma pessoa rica. Ela tende a confiar na riqueza. Uma pessoa que tem muito dinheiro. Ela tende a confiar na prosperidade. Na riqueza. Ah, se tiver problema de saúde, eu vou no médico. Eu tenho dinheiro. Eu pago os melhores médicos do Brasil, do mundo. Roupa não me falta. Então, não preciso orar para Deus, para Deus me dar comida, para Deus me dar roupa. Não preciso orar. É. E pedir absolutamente nenhuma bênção para Deus. Porque eu tenho tudo já. Então, isso é geralmente um pensamento de uma pessoa rica. É como a igreja que não disser, é rico, sou e não tenho falta de nada. É isso que ela dizia, eu tenho falta de nada. Aí Jesus vai dizer, vocês não sabem o que são. É uma das palavras mais fortes, pesadas, que é dita para a igreja. Vocês são miseráveis, pobres, desgraçados, cegos e nus. Desgraçados. Então, ah, é um palavrão. Jesus falou um palavrão para a igreja. Desgraçado não é um palavrão. Significa sem graça. Ou seja, você está sem a graça de Deus. Você é uma pessoa sem a presença de Deus. Então, está na Bíblia. A palavra está na Bíblia. É pesada. Mas é a realidade. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, de filhos do inferno, de serpentes. E muitos outros nomes são pesados. Aleluia. As vossas riquezas estão corruptas. Olha o que diz no verso 2. Ou seja, o que vocês conquistaram é corrupto. Está se corrompendo, está se corroendo. As suas roupas estão sendo comidas de caça. É muito interessante a caça. Minha esposa adora esse inseto chamado caça. E a gente percebe que as roupas ficam ali no guarda-roupa um tempo. E ficam os buraquinhos, né? Muitas roupas. São esses bichos que correm a roupa. Então, é prova. É prova de que tudo que temos, infelizmente ou felizmente, vai ser comido por esse bicho. Ou pela ferrugem, ou os ladrões vão levar embora. O carro hoje está maravilhoso ainda. Mas e daqui a 100 anos? Vai existir esse carro? E daqui a 100 anos vai existir essa cadeira? Ano. E esse sapato aí? E o meu chinelo? Talvez eu ture mais um ou dois. Então, as coisas. Nós devemos usar as coisas. E não deixará-los usar, né? Agora, tem pessoas que usam as pessoas e amam as coisas. Vai deveria ser o contrário. Tem que usar as coisas e amar as pessoas. Ou seja, amar o próximo e usar as coisas que Deus deu. Ou seja, eu não sou servo do carro. Carro é meu servo, né? Eu não sou servo da minha casa. Casa é minha servo. Eu não sou servo do dinheiro. Dinheiro é meu servo. Eu não sou servo das minhas roupas. Mas as minhas roupas é que lhe servem. É assim que nós devemos ser. O único que nós devemos ser servos é ser igual a Bíblia. É de Deus e do próximo. Agora, ser servo de coisas materiais? Jamais. Abriu na carro? Carro? Jamais. Eu não dou carona para os irmãos porque vai se dar no carro. Ou vai quebrar o amortecedor no carro. Muita gente tem esse pensamento. Ah, eu não vou deixar ninguém vir na minha casa. Porque se eu convidar as pessoas para vir na minha casa, vai acabar de comer, não mistura. Ah, eu não vou... É... Tem gente que tem várias casas, vários bens e ajuda os filhos. Pode ajudar e ajuda os filhos. Parece que vai morrer. Parece que vai viver eternamente na terra. Você olha para a pessoa, vai, nossa. Já está com idade. Tem doenças e parece que vai viver a vida inteira. Então, não adianta. Tiago está dizendo, olha, as suas riquezas estão corruptas. Estão corruptas. As vossas roupagens, comida de caça. Ele está sendo comido por bichos e o corpo, né? Aqui Tiago não falou nem do corpo humano. Oh, aleluia. Mas até o corpo humano também vai sofrer consequências do pecado. A morte e ser comido por verdes. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós e há de devorar como fogo as vossas carnes. Então, a sua prata, seu ouro, eram pessoas ricas que tinham prata, tinham ouro. Nós não temos prata. Nós não temos ouro. Acho que a única coisa de ouro que eu tenho é aliança só, mas... Eles tinham ouro, anéis de ouro, joias de ouro, coisas de prata, que são coisas caras. Se você for comprar um anel de ouro, é de R$ 1.500, R$ 2.000 para cima. Um anel de ouro, um anel de prata também, verdadeiro, não é barato. Então, eles tinham vários aparatos, roupas caras, roupas chiques. Só que Tiago está dizendo, nada disso vocês não levarão. Tudo isso será testemunho para vocês mesmos, no dia do Senhor. Será fogo para devorar as vossas carnes. Olha o que ele vai dizer. Tesouro nos acumulastes nos últimos dias. É por isso que a vibradia será como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Se nós pararmos para prestar atenção, nos dois períodos, a Bíblia diz que havia um grande poder econômico na época, de comércio. Comprar, vender, adquirir, fazer festas, comer, beber, casar, dar-se em casamento. Ou seja, nós vemos que era uma vida, humanamente falando, que eles regalavam, esbanjavam, faziam festas, casavam, compravam, vendiam, edificavam casas novas, vendiam animais. Então, havia uma prosperidade naquela época. E Jesus está dizendo que nos últimos dias, haverá de novo essa prosperidade falsa. Pedro, não sei se é Pedro, não é Paulo, vai dizer na intenção do licenço. Quando dizerem paz e segurança, haverá repentina descrição. Agora você pega a palavra paz, a palavra segurança, e une ela à prosperidade, tem tudo a ver. Porque o que traz paz e segurança para o homem natural, para o homem sem Deus? É a prosperidade. Não é outra coisa. Se o cara tem dinheiro, ele está em paz, aparentemente. Não é uma paz verdadeira, mas aquela paz que o mundo dá. Ele está seguro nos olhos dele mesmo. Mas ele é com aquele fazendeiro que Jesus disse, louco, e se pediu a tua alma hoje. Para quem será? Para quem é? Então, tesouros acumulassem nos últimos dias. Está dizendo na Bíblia, porque aqui Tiago vai falar da vida do Senhor também, a partir do verso 7. Então, o contexto aqui é claro. Nos últimos tempos, ricos acumularão muitos tesouros, muitas queiras. Agora, olha a condenação, versículo 4. Isso aqui não é real, não acontece no Brasil. É só conversar com quem trabalha com os outros. Por experiência própria, não é? Olha lá. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está cramando e os cramones dos ceifeiros penetaram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. E o salário? Vamos falar do salário. O que é salário? A palavra salário vem da palavra antiga, sal, que antigamente eles pagavam as pessoas com sal, com serviço, não tinha dinheiro na época, era na base de trocas, depois era pagamento de sal, uma coisa de polícia, salário, é a palavra de sal, ou solto, e o negócio não era como hoje, hoje a gente ganha mensalmente, algumas empresas é ganhada por hora, cada hora de trabalho, 5 reais, 10 reais, depende, só que naquela época era pago no sal, por isso a palavra salário, você parar para estudar essa palavra é interessante. Eu sei disso porque, estudando sobre, no direito sobre o carvário, a gente aprende a origem dessa palavra sal, a palavra do salário. Então vem dessa origem, salário dos trabalhadores. Isso não acontece hoje, é desde aquela época já. Você vai na Constituição do Brasil, fala do salário mínimo ali, só que se você ler aqui, uma teoria maravilhosa, está escrito assim na Constituição do Brasil, do salário mínimo, porque o salário mínimo é direito de todo trabalhador, para que ele possa ter alimentação, está escrito lá, ter lazer, ou seja, passear, gozar de saúde, ter direito à previdência, à saúde, e ter mais um monte de coisa. Agora você pega, ali está maravilhoso o texto da Constituição, agora você pega R$ 788,00, dá para você fazer uma compra boa e para você ter lazer ainda, pagar o aluguel, está lá também, para você ter a moradinha, ninguém consegue fazer de nada, quem faz de nada ele deu somente. Então na teoria da Constituição é maravilhoso, o texto ali é maravilhoso, é igual a Bíblia, o texto é maravilhoso, mas na prática a maioria não faz. Então você vê, não é justo, você vê pessoas cavaleiras de se dar às 6 da manhã, até às 7 da noite, até às 6 da tarde numa roça, para receber um salário mínimo. Não é justo isso, isso acontece desde a época da Bíblia. Só que a Bíblia está dizendo que vai haver um julgamento sobre esses fazendeiros, sobre esses usineiros, esses milionários. Por quê? Porque é para eles estarem pagando o salário justo às pessoas. E Deus é justo. A Bíblia diz que a parábola, aquela parábola representa a Deus, representa a salvação, é claro. Estou comparando aquilo com o dinheiro. Mas diz que ele combinou um preço justo com o trabalhador, ele foi trabalhar. Ele diz que depois de duas horas, chamou mais outro, depois de mais duas horas, mais outro, depois faltando duas horas para acabar, ele chamou outro. Depois ele pagou e voltou para todo mundo, diz a Bíblia. Aí os que vieram antigos ficaram bravos. Mas o trabalho é o dia inteiro mesmo? Não, mas o que eu combinei com vocês não era isso? Não era justo? Ou seja, ele pagou algo justo, mesmo porque ele trabalhou duas horas. Deus dessa forma, o homem, infelizmente não é. O homem, se ele puder tirar uma hora de você, ele tira, né? Porque hoje funciona assim o trabalho. Você faz uma hora extra, você vê 50%. Ou você faz um monte de hora extra, agora falta um dia para você ver. Eles descontam três dias de você, tira todos os benefícios, você paga mais de 200 reais um dia. É assim que funciona. O banco é a mesma coisa. Você vai, depois você está tirando uma conta poupança, 200 reais, beleza. Depois de um tempo, está lá um julinho bem baixinho. Agora vai devendo 200 reais para eles no mês. para você ver, vai para 400, 500 reais. Então o Tiago está denunciando esse sistema, não é que eu estou falando só de dinheiro hoje, mas é o texto que está dizendo. Ele está denunciando o sistema, né? Já que a Bíblia aqui está falando de dinheiro, tem que dizer que ele tem que falar. Está denunciando o sistema. Então, todo esse sistema que gira em torno da prosperidade, de riquezas, é um sistema que não vem de Deus, que não vem do Senhor. Porque, não vou dizer todos, que todos ricos são ladrões no roubo, mas a grande maioria, infelizmente, adquire tudo aquilo de uma maneira injusta, de uma maneira errada. E o que a palavra diz? Com fraude, olha lá. Os trabalhadores estão cramando, e o clamor deles chegaram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. Então, quantos trabalhadores, se a gente pudesse ser Deus aqui por um dia, quantos trabalhadores estão cramando agora? Porque não tem dinheiro para pagar as contas, e são trabalhadores, não estou falando de pessoas que não querem trabalhar, que não querem fazer nada. Mas quantos trabalhadores estão chorando, cramando? Por quê? Porque aquele salário que eles ganham é coisa vergonhosa, mínima, lamentável. E eles têm que se virar uma cinta, né? Tem que dar um jeito, ficar levando para um ou para outro, escolhe para quem paga. Paga para esse ou para aquele? Só que a Bíblia diz, o sangue desses trabalhadores está cramando ao Senhor. Então, imagina o dia do juízo final, o que Deus vai fazer com esse povo aí? Com esses que explodam, que explodam as pessoas. Com esses políticos corruptos que roubam, e roubam, e roubam. Só o dinheiro que eles roubam, só o dinheiro de perda que deu da Petrobras. Foi mais de 20 bilhões. Sabe quantas Unesp dá para construir, pastor? 40 Unesp no Brasil. Então, você vai na Unesp ali, conspira mais 40, igual ao Brasil inteiro. E tem gente que vem da Rondônia, vem da Amazônia, vem de muitos lugares aqui. Então, melhoraria, melhoraria? A qualidade de vírus brasileira? Só que não. O pessoal quer saber de roubar, quer saber de riqueza, só que vai passar 50, 70 anos, vão estar tudo num cachorro. E aí, vão estar diante de Deus. E aí, a coisa ficará difícil. Verso do número 5. Tente exibido regaladamente sobre a terra. Tente exibido nos prazeres. Tente engordado o nosso coração em dia de matança. Tente escondenado e matado o justo, sem que ele nos faça resistência. Então, é isso que está acontecendo. Eles vivem regaladamente, enquanto você se mata, praticamente, para ter um carro por um preço abusivo. Eles andam de avião, de helicópteros, regaladamente. Enquanto nós vamos ao mercado, choramos para pegar as ofertas. Eles, online, pedem o que dá na cabeça, ainda jogam comida fora. Então, é isso que acontece no Brasil e no mundo. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque os ricos vivem regaladamente sobre a terra, nos prazeres, ou seja, que prazeres é esse? No pecado, na prostituição, nas drogas, nos vícios, né? Vivem nos prazeres. Tentes engordados o nosso coração em dia de matança, ou seja, no dia da matança, no dia da necessidade, no dia que todo mundo está passando aperto, por exemplo, todas as pessoas estão passando dificuldades, mas aquele lá está esbanjando. Está esbanjando. Tentes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, tem condenado, perseguido o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, nós vemos que esse sistema que nós vivemos é um sistema injusto, não é um sistema honesto. e eu estou estudando um pouco como funciona o sistema, porque no direito estuda também como funciona a política, a organização, e também a previdência social, que é o meio que aposenta as pessoas, e a gente vê que é injusto. A pessoa trabalha a vida inteira, e na hora que ela pode ter um salário digno para ela poder gozar da vida, passear, não tem, eles vão lá e tiram 40% do seu salário, que é chamado para eles o fator previdência. Mas tudo que está aí não funciona, para os ricos não funciona isso. Ou para os presidentes da república, para os governadores, para os deputados, eles vão lá e aposentam integral, os 100% e ainda recebem mais ainda. Só que para o povo, coitado do trabalho da vida inteira, agora que ele ia pensar em ter sossego, eles fazem, infelizmente, é um sistema corrupto, o sistema do homem, é um sistema corrupto, tudo que eles puderem fazer, para tirar mais os pobres, e colocar no mundo os ricos, infelizmente eles têm feito, eles têm feito, te abram, essa palavra é mais real do que nunca, se já acontecia nessa época, continua acontecendo hoje, é que as pessoas não enxergam, mas acontece, verso 7, a necessidade, dêem-se o exemplo da paciência, verso 7, então, a gente está falando, ele tudo isso, aparentemente desanima, mas olha o que Tiago vai dizer agora, serem, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor, eis que o lavrador aguarda, com paciência, o precioso fruto da terra, até receber as primeiras, e as últimas chuvas, então, a gente vê tudo esse sinal, que eu falei agora, de uma maneira simples, e resumida, desanima, ah, desanima, dá vontade de chutar, ou pôr uma barraca, mas Tiago diz, não, irmãos, não olhem para isso, sejam pacientes, até a vinda do Senhor, isso vai acontecer, Tiago está dizendo, mas irmãos, sejam pacientes, olhem para o Senhor, agora que o Senhor vai voltar, o Senhor vai restaurar tudo, o Senhor vai julgar, a cada um, segundo as suas voltas, sejam como o lavrador, que aguarda com paciência, o precioso fruto da terra, e planta, e semeia, e ele aguarda com paciência, com fé, até receber as primeiras, e as últimas chuvas, é igual nós somos fazendeiros, a gente vai plantar sementes, vamos aguardar com paciência a chuva, então, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos plantando a semente do amor, semente do Evangelho, vivendo uma vida com Deus, buscando ao Senhor, alegoroso do agachado, no meio da Babilônia, do Egito, de Sodoma e Gomorra, da geração de Noé, nós vamos buscando a Deus, tendo paciência, não desanimando, não atentando nós, para as coisas que perecem, não olhando para o homem, mas olhando para o autor e consumador da fé, com paciência, esperando com paciência, buscando a Deus, não descansando de fazer o bem, como diz a Bíblia lá em Galatas, porque ao nosso tempo, nós vamos serifar, porque Deus não se deixa de carneser, tudo que o homem plantar, isso ele colherá, os que semeiam carne, colherão a morte, os que semeiam o Espírito, colherão a glória, a vida, a paz e a justiça, então, vamos semear, vamos semear coisas boas, as coisas que a Palavra de Deus ordena, as coisas que Jesus nos ensinou, a andar como orador, a buscar o que ele buscou, que é o Reino de Deus, e a sua justiça, porque a chuva vai vir, e quando ela vir, será bênção para nós, verso 8, serem vós também pacientes, e fortalecem o vosso coração, pois a vida do Senhor, está próxima, então, nos últimos dias, é verdade, está se cumprindo a Palavra de Deus, está, tesouros acumulados, nos últimos dias, nós vimos no terceiro versículo, do capítulo 5, lá no finalzinho, então, nos últimos dias, estão acumulando tesouros, estão roubando, descaradamente, você lê na televisão, eles roubaram a Petrobras, descaradamente, bilhões, não foi milhões, foi bilhões, e não foi só um, foi um monte, um monte, enquanto os coitados, que estão ali mesmo, que entra dentro do submarino, vai lá para o fundo do mar, para cavar, com os robôs, aqueles que morrem em explosões, em acidente de cavar, morrem, está bom, ganham isso, só a hora para sobreviver, com a família, e esses camaradas, entram no poder, e fazem todos esses cambigos, e ficam impunes, por que eles ficam impunes, porque quem está julgando eles, é da mesma córnea, então, não tem como um condenar o outro, condenar a si mesmo, porque são amigos, são parceiros, são, podemos dizer assim, são uma quadrilha, a pior quadrilha de bandidos, que existe no Brasil hoje, não é no Rio de Janeiro, não são os negros, não são os pobres, lá da Alcinha, ou das favelas de São Paulo, não são os capricantes que dormem, não são as prostitutas, a pior quadrilha de bandidos, que existe hoje no Brasil, são os políticos, não todos, mas, a grande parte, que está ali, eu nunca gerenalizo, porque a gente não pode, porque sempre tem ali, os que querem fazer a coisa correta, mas, é difícil, um contra cem, fica difícil, agir, mas, os maiores bandidos dessa nação, estão ali em Brasília, estão roubando, e quem julga eles? O Supremo Tribunal Federal, é o maior órgão da justiça brasileira, e quem que nomeia, esses homens, esses líderes, para estarem na liderança, é o presidente da república, ou seja, é ele que nomeia, quem vai julgá-la, é mais ou menos isso que funciona, então, isso se torna algo viciante, uma quadrilha, que vai se estendendo, e o problema do Brasil, não é o PT, não é o PSDB, não é o PMDB, porque todos esses partidos, eles estavam, obviamente, para eles, não para nós, então, Tiago está dizendo, sejam pacientes, sejam vigilantes, fortaleçam o vosso coração, na palavra de Deus, na oração, no jejum, pois a vida do Senhor está próxima, então, como que eu fortaleço o meu coração? Em Deus, na palavra de Deus, escondido a palavra, no meu coração, para não pecar contra ti, diz Amelio, é um coração forte, um coração cheio, da palavra de Deus, jovens, sois fortes, diz Amelio, por quê? Porque a palavra de Deus, está em vós, saibam para, saibam para casados, para solteiros, para velhos, para jovens, quem, está na palavra de Deus, permanecida, guardada, dentro dele, e ele está sendo fortalecido, a vida do Senhor está próxima, versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados, eis que o juiz está às portas, olha que forte, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados, eis que o juiz está às portas, não vos queixeis, ah, pastor não gosta de orar muito, ah, aquele outro irmão não prega certo, ah, aquela outra irmã não vem na igreja, ah, aquele outro lá, quer se mostrar, quer cantar bonito, então é uma queixação, não é, um se queixando do outro, o marido se queixando da mulher, a mulher do marido, o filho dos pais, o pai dos filhos, os irmãos dos irmãos, os irmãos do pastor, o pastor dos irmãos, os obreiros dos outros obreiros, uma igreja de outra igreja, e assim vai se queixando, um dos outros, mas Tiago está dizendo, irmãos, não façam isso, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados, julgados por quem? Por Deus, eis que o juiz está às portas, ou seja, Deus está às portas, para voltar, as portas para voltar, devemos tomar cuidado, não nos queixar, diante de toda essa maldade, corrupção, violência, mentira, que está tendo pelo mundo afora, devemos tomar cuidado, verso de número 11, verso de número 10, desculpa, irmãos, tomai por modelo, o sofrimento e a paciência, os profetas, os quais, falaram em nome do Senhor, ou seja, nosso exemplo, nosso modelo, de sofrimento e paciência, são os profetas, são os profetas, que falaram, em nome do Senhor, então, ele é o nosso exemplo, que quantos eles sofrem, se a gente ler o livro de Jeremias, o livro de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de todos os profetas, de João Batista, vemos nos evangelhos, a história de João Batista, nós perceberemos, que eles sofreram muito, que eles tiveram paciência, que eles esperaram do Senhor, que o povo os perseguiu, a grande parte deles, foram mortos, de maneira terrível, rapetejados, decapitados, encerrados no meio, foram mortos, vergonhosamente, os eles tiveram paciência, no sofrimento, falaram em nome do Senhor, não desfaleceram, não desanimaram, versículo 11, eis que temos por felizes, os que perseveraram, firmes, eis que temos por felizes, os que perseveraram, firmes, quem, um exemplo, tem desolvido, da paciência de Jó, e viste que fiz o Senhor, lhe deu, porque o Senhor, é cheio, de terra misericórdia, e compassivo, quer dizer, a palavra de Deus, aqui, está condenando a riqueza, ela está condenando, a riqueza, mal adquirida, porque Jó, era um homem, próspero, rico, diz a Bíblia, só que, ele era fiel a Deus, antes de ser rico, porque, ele sendo rico, sendo pobre, ele foi fiel a Deus, do mesmo jeito, para ele, aquilo era indiferente, se ele fosse rico, amém, se ele não fosse, amém também, então, ele teve paciência, honrou o Senhor, o Senhor, lhe deu um fim maravilhoso, tudo que ele tira, ele teve em dobro, porque Deus foi fiel, na vida de Jó, Jó, não desanimou, perseverou firme, teve paciência, mesmo com toda aquela prova, sofrimento, ficando doente, perdendo toda a sua família, todos os seus filhos, todos os seus bens materiais, sofrendo a acusação, todos os seus amigos, mesmo assim, não desanimou, não desfaleceu, eu acho que a prova que Jó passou, eu acho que ninguém, nesse mundo, ia aguentar, a prova que ele passou, perdeu todos os, eu não sei quantos filhos ele tinha, mas era sete, mais ou menos, sempre perdeu tudo no mesmo dia, imagina só, se ele entende os seus sete filhos, no mesmo dia, então, foi algo terrível, foi uma dor que Jó sentiu, que, não existe explicação, a própria mulher de Jó, não aguentou, ela disse, olha Jó, não tem mais jeito, maldiçoa seu Deus e morre, morre de uma vez, que é melhor você morrer, do que viver de suplemento, mas ele não, o senhor, ele chora mulher, tu fala como uma louca, aleluia, glória a Deus, quando você recebe os bens de Deus, agora não quer receber o mal, embora não era Deus, que estava fazendo o mal para ele, era inimigo, que estava com ciúme, com inveja, porque Deus falou que Jó era fiel, então o diabo ficou bravo, claro, mas ele é fiel, porque ele tem um monte de coisas, para tirar, então, Jó não blasfegou, Jó não murmurou, não desanimou, perseverou até o fim, ficou firme, na palavra de Deus, o senhor foi misericordioso com ele, teve, com o paixão da alma, mas ele o restaurou, o restituiu sua saúde, ele deu tudo em dobra, em dobra, ele foi mais abençoado na sua última estátua, que no primeiro, até porque, ele mesmo vai dizer, eu te conhecia só de ouvir, mas depois desse período, de provação, de deserto, de sofrimento, eu te conheço agora por experiência, ou seja, antes eu te conhecia, porque o pastor, te apresentou para mim Deus, agora eu te conheço pessoalmente, por experiência, é diferente, você conhecer alguém, conhece alguém, conhece a Deus, ou você prefere você, ter um particular e conhecer o Senhor, é uma coisa, a melhor coisa do mundo, só que, ter uma experiência com Deus, uma experiência verdadeira, sabe do que eu estou falando, que teve um encontro real, com Cristo, com o Espírito Santo, teve uma experiência maravilhosa, talvez, um monte, talvez em casa, na igreja, teve aquele encontro, que parecia que Deus estava do, lado dele, abraçando ele, então, essa experiência, só quem teve, quem teve, pode saber, o que é conhecer a Deus, de, ver, não ver visivelmente, mas conhecer a Deus, de ver, do que de ouvir, a maioria que está na igreja hoje, conhece a Deus de ouvir, ouviu o pastor pregar, ouviu o evangelista pregar, ouviu o missionário, lá de fora pregar, ou porque a mãe, conhece a Deus, ou o pai, mas ele mesmo, pessoalmente, ou ela mesma, não conhece, e o que faz um homem, uma mulher, permanecer firme, com o Senhor, conhecer a Deus, pessoalmente, ter uma experiência, profunda com Deus, eu vejo Isaías, Isaías, depois que ele teve, aquela experiência, com Deus, em Isaías, capítulo 6, era outro Isaías, mudou, ele viu, a glória de Deus, Pedro, quando teve, uma experiência, com Jesus, no barco, nunca mais, ele foi o mesmo, nunca mais, ele foi o mesmo, Paulo, quando teve, uma experiência, com Deus, ir para Damasco, ele teve, um encontro real, com a pessoa de Jesus, ali, de glória e luz, mudou, radicalmente, a sua vida, mudou, totalmente, sua vida, no exército, do ter um encontro, com Deus, na sarça de fogo, mudou, radicalmente, já quando, eu vi aquela escala, de anjo, subindo e descer, mesmo que em sonho, mudou, radicalmente, então, a experiência, com Deus, é algo, que fica, como, tatuado, dentro do nosso cérebro, fica marcado, nos nossos olhos, no nosso coração, e não há pastor, não há padre, não há mãe, não há pai, não há esposa, não há esposa, não há pai, não há filho, não há demônio, não há anjo, que pode tirar isso, de dentro de nós, porque, há uma marca, que fica na nossa alma, então, João, qual que é essa marca? Eu te conheci, é só te ouvir, agora meus olhos te veem, então, a melhor coisa que tem, é conhecer a Deus, Davi sabia, do que ele estava falando, um dia, vale mais, do que mil, na tua presença, porque, só quem passou um dia, na presença de Deus, sabe, o que, realmente, Davi está querendo dizer, Davi não disse, que é passar um dia, na igreja, é melhor do que mil, lá fora, mas é um dia, na presença de Deus, porque, pode perceber, tem pessoas, que vêem, a vida inteira, na igreja, mas, não ficam um dia, na presença de Deus, né, vem, ah, vou por ele mesmo, eu vou, porque tem que ir, na igreja, consciência, medo do inferno, o pastor, vai ficar bravo, vai ficar triste, né, mas, o dia que a pessoa, vai na igreja, realmente, está diante, da presença de Deus, é diferente, aquilo fica marcado, na mente, dá para sempre, ou no monte, ou em casa, onde for, é uma experiência, é algo, que, todo cristão, não iria buscar, ter uma experiência, ou mais experiências, com Deus, ter contato, com Deus, não estou dizendo, para a gente viver de experiência, porque, o crente, não vive de experiência, o crente, deve viver pela fé, e na palavra de Deus, mas, faz parte a experiência, faz parte o contato, sentir a graça de Deus, a presença de Deus, do Espírito de Deus, é, faz parte, de ter essa caminhada, com Deus, essa caminhada, com o Espírito, até porque o Espírito Santo, é uma pessoa, não é uma coisa, o Espírito Santo, é uma pessoa, uma pessoa fala, sente, interage, é igual duas pessoas, elas se comunicam, conversam, diálogam, falam, assim é o Espírito Santo, ele quer ter, como em homem conosco, a Bíblia diz, vocês são, o templo do Espírito Santo, vocês são, as amoradas de Deus, ou seja, vocês, são o templo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, não é, a denominação, não é, as paredes, não é, é vocês, é o templo do Espírito, então, o Espírito, habita, dentro de nós, ele mora em nós, ele faz morar, Jesus disse, algo muito forte, aqueles, que vieram até mim, eu e o Pai, faremos, nEle morada, então, não é só o Espírito, é o Pai e o Filho também, ou seja, a trindade, na sua plenitude, na sua, graça, misericórdia, glória, poder, habita em nós, pelo poder de Deus, e pelo poder da fé, isso é maravilhoso, a presença de Deus, é algo que somente, quem é marcado, sabe, isso a gente lê na Bíblia, tem várias passagens, da grande maioria, que foi marcado, Gerenia já foi marcada, logo no começo do início, que era meu, ela era jovem, e ainda Deus marcou, Deus falou com ele, audivelmente, que, escolheu ele como profeta, ele disse, mas Senhor, eu, sou jovem, você não me fala, mas é você que vai escolher, eu vou usar você, eu vou pôr palavras na sua boca, eu vou te usar, então, Gerenia foi transformado também, quando ele teve, essa marca, esse poder, Elias, não tem como a gente falar muito, porque, assim, do começo, porque a gente não sabe como ele começou, a Bíblia, quando vai falar de Elias, ele já está, já no auge do ministério dele, desafiando os profetas de Baal, fazendo maravilhas, mas, como será que Deus chamou Elias, como será que ele começou, então, é o que só o céu, nós vamos saber, mas, com certeza, deve ter algo muito glorioso, que aconteceu também, o chamado, deve ter sido, extraordinário, e Enoque, Enoque, também não fala muito a Bíblia, mas, como foi a vida dele, a comunhão dele com Deus, as experiências, que ele esteve com Deus, até porque, o livro de Enoque, Enoque é interessante, porque, lá no livro de Judas, o livro que fica antes de Apocalipse, tem, um texto, onde Judas cita, do livro de Enoque, supostamente, eles acreditam, que foi Enoque, que escreveu, que falou, para alguém, alguém escreveu, lá no livro de Enoque, está a profecia, que é citada, no livro de Judas, eis que o Senhor, vem para milhares, dos seus santos, para fazer justiça, e juízo na terra, então, é extraordinário, imagina as experiências, de Abraão, Abraão também, quando Deus marca, lá em Gênesis, sai da tua terra, e da tua parte interna, imagina você ouvir, a voz do Eterno, falando isso para você, sai da tua terra, e da tua parte interna, é uma experiência, que mudou radicalmente, a vida de Abraão, Abraão ouviu o voto, agora também, temos outra coisa, uma partida, teve pessoas, que teve experiências, extraordinárias, com Deus, mas foram do inferno, foram candenados, desviaram, Judas Iscariotas, o que ele viu de milagres, o povo de Cafarnaum, o que eles viram de milagres, o povo que saiu do Egito, junto com Moisés, o que viram de milagres, a mulher de logo, foi tirada da cidade, pelos anjos, mesmo assim, olhou para trás, então, tem essa, esse paradoxo, embora as experiências, com Deus, são boas, também não são suficientes, não salva, porque o que salva, é o Espírito Santo, é a graça, é o sangue, do Cordeiro de Deus, é o poder de Deus, é o poder da fé, realmente, pode ter mil experiências, e é maravilhoso, e eu conselho, todos os caras, mas se não tiver, até lá, meu Deus, a fé também, não vai servir, para nada, a gente fala, da palavra, do rico e do asa, o rico, queria mandar alguém, lá, para pregar para eles, ressuscitar dos mortos, sabe o que Abraão disse, nem se eles ressuscitar, dos mortos, eles vão acreditar, porque se eles não acreditar, o que está escrito, na Bíblia, não vão acreditar, mesmo que um morto, volte à vida, então, essa é a prova, que milagre, coisa sobrenatural, embora seja importante, maravilhosa, quem teve essas experiências, é grato, eternamente, não tem poder de salvação, não tem, a mulher de volta, foi tirada pelos anjos, de Sodoma e Gomorra, anjos, de Deus, visivelmente, corpo humano, como nós aqui, mesmo assim, não foi salva, infelizmente, porque, a salvação, é uma obra do Espírito Santo, vamos continuar, verso 12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso, sim, sim, e o vosso, ou não, para não caímos em juízo, quando eu era criança, tinha esse costume, juro pela morte da minha mãe, juro pelo ser que tem, a gente aprendia assim, mas depois que a gente comece a ir a Bíblia, nós vemos que não é dessa forma, não devemos brincar com as palavras, as palavras, elas tem o poder, Jesus disse que por elas, poderemos ser salvos ou condenados, justificados ou daremos conta, então devemos tomar cuidado com o negócio de juramento, com o voto, o chamado crente político, ele já promete um monte de coisa, com um monte de gente, mas depois não vai cumprir nada, então é melhor não prometer, e cumprir, e fazer o que Deus quer que faça, do que prometer, fazer voto, fazer julgamento, e não, é, cumprir, então a palavra é muito importante, antigamente, a palavra do homem, na época bíblica, havia muito poder, muita responsabilidade, hoje não tem mais, hoje se for comprar uma, numa loja, ninguém vai acreditar nessa palavra, ah, eu vou pagar, ah, vai, dá o seu CPF aqui, dá o seu RG, eu vou lá consultar o Serasa primeiro, agora vamos fazer um contrário, porque você vai ter que assinar, ninguém confia só na palavra de boca mais, mas naquela época ainda era assim, para a gente ver, quanto mais que passa o tempo, mais e mais o pecado vai dominando tudo, então hoje, vai, alugar uma casa para o serviço, tem que ter fiador, tem que ter um único, ninguém vai acreditar a sua palavra, chega lá e fala, lá não, mas eu não sou, eu sou um pessoal de bem, eu sou trabalhador, eu vou pagar, ninguém acredita em palavra mais, infelizmente, e muito por causa disso, faça juramento, ah, fazer um juramento, porque talvez, o pessoal vai achar, que eu estou falando a verdade, mas, a Bíblia diz, não seja assim, seja o que você fala, sim, sim, e não, não, o que passar disso, vem, do maligno, vem, do inimigo, não faça mais isso, não, jures, lá em Mateus 23, Jesus vai dizer, não jures pelo céu, porque o céu é o nome de Deus, não jures pela terra, porque a terra é escabeza dos pés dela, não jures pela vossa vida, porque a vossa vida é de Deus também, não jures pelo tempo, porque o tempo é do Senhor, não jures pelo ouro do tempo, porque o ouro do tempo é do Senhor, então, nós devemos jurar por nada, por nada, o único que pode jurar é Deus, quando Ele vai dizer, eu juro por mim mesmo, e Deus, quando Ele vai jurar, não tem quem maior do que Ele, para Ele jurar, então Ele jura por Ele mesmo, na hora ainda tem, eu juro pela minha mãe, eu juro por Deus, porque, juramos por algo maior do que nós, mas Deus, quando Ele vai jurar na Bíblia, a gente sempre percebe, Ele jura por Ele mesmo, por quê? porque não tem ninguém maior do que Ele, então, não jureis, então, no Novo Testamento, nós somos, nós não devemos jurar, devemos falar sim, sim, não, não, agora, se não acreditar, já não é problema nosso mais, verso 13, está alguém que vos soprendo? Faça oração, está alguém alegre? Cante louvor, então, aqui é falar de culto, do culto, mas está alguém que vos sofreu, faça oração, está alguém alegre? Cante louvores, cante louvores, louvo, ao seu está alegre, cante louvores, louvo, não fica se orgulhando, não é? Ah, eu recebi as vezes, porque eu sou bom mesmo, não é? Porque eu sou camarador, porque eu estou orando, estou jejuando, por isso que eu só recebi as vezes, porque eu sou bom, não, recebi as bênçãos, está alegre, dê glória a Deus, de toda a glória, de toda a honra a Deus, está sofrendo? Ah, Deus não me ama, Deus não me ama de mim, não me ama da igreja, não quero saber mais de nada, não, está sofrendo? Faça oração, ore, persevere, em oração, está alguém de vós doente, com dor, e enfermidade, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungido com oração, em nome do Senhor, olha, aqui eu quero parar no verso 14, porque tem muita gente que é religiosa, pega esse versículo 14 aqui, e diz que só presbítero, só presbítero pode orar por enfermo, pastor já deve ter ouvido isso, só presbítero pode impor a mão sobre as pessoas, e orar para elas, e ungir elas com óleo, e orar, um diácono não pode, um cooperador não pode, o irmãozinho ali também não pode, e a irmãzinha ali piora, o irmão não pode nem pregar, o irmão não pode fazer nada, não, aqui Tiago está dizendo somente um princípio, se está falando que se fosse alguém doer, chama-se presbítero, mas se não tiver presbítero para chamar, chama o pastor, chama o evangelista, ah, mas já é duas da manhã, vai você mesmo então, põe a mão e ora, você é crente, você é templo, do Espírito Santo de Deus, do mesmo jeito que Deus usou o coração do presbítero, do pastor, do evangelista, do diabo, e ouve a nossa oração também, essa é a polícia da nossa fé, então tem muita gente aqui, são religiosos, mas não vão entender, que a palavra presbítero aqui, na verdade é os pastores, os presbíteros da igreja primitiva, são os pastores, são os líderes da igreja, então, os assim mesmo, estão tão errados, que eles acham que presbítero é presbítero, mas, presbítero se vocês verem, são os pastores, o próprio Pedro vai falar, que é presbítero também, na carta, nós vamos chegar lá para estudar, ele vai dizer, eu, como também os outros presbíteros, presbítero, não significa um líder, não, aquele que é inspetor, que inspeciona, esse é o sentido da palavra presbítero, então, nada mais é do que ministro, do que um pastor, um predador, só que muitos nomes, se você ver na Bíblia, também tem bispo, e é bispo, e presbítero é a mesma coisa, é quase no mesmo sentido, então, é, é que muita gente, acha que cada um desses, é um cargo diferente, presbítero é um cargo diferente, bispo é um cargo diferente, pastor é um cargo diferente, isso é um cargo, tudo, é um cargo diferente, mas se for ver mesmo na lógica, pastor, bispo, presbítero, evangelista, diácono, embora possa até ter funções diferentes, mas o ministério é o mesmo, é servir, servir o próximo, é servir a Deus, é repartir os donos, que Deus deu com a igreja, de graça recebeste, de graça dai, e o maior cargo que alguém pode ter, é ser servo, como eu sempre tenho dito, é ser servo, é ser servo, é, é, essas formas que as pessoas pegam, não é, idiotice, não, só presbítero pode orar, com o homem, o resto não pode, evangelista não pode, diácono não pode, isso é balera, conversa piada, outra coisa também, o homem ungido, aqui, a palavra de Deus está dizendo, que não é o homem que tem o poder, note dela, chama os presbíteros da igreja, e eles façam oração sobre ele, ungido com o homem, em nome do Senhor, verso 15, e a oração da fé, salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser leão, perdoado, então o que que, salvo, o que que cura, é o olho por si, só não é a fé, é a oração da fé, é a oração da fé, pode pegar um, um olho de cozinha, o irmão orar, a pessoa se curava, e pode pegar o olho, lá de Israel, o camarada pegar, o cara não tem fé, vai curar, não acontece nada, né, tem essa também do olho, pastor, tem um site da internet, que vende o olho de Israel, ele diz que é o mesmo olho, ali que Arão fez, para o tabernáculo, custa acho que 100 reais, o negócio, acho que deve ter ouro, naquele olho, se for bom, mesmo fala, o que você não pega, então esse olho, vai lá na Unesp, sai curando todo mundo, você é tão poderoso assim, mas não, as pessoas, se atendam ao olho, o olho, nem vou dizer de olho, hoje, já nem olho mais, o negócio é água ungida, água de Israel, pão ungido, tijolo ungido, chinelo, meia ungida, lenço ungido, cajado de Moisés, não tem o que eles inventaram, infelizmente, o pastor lembra, quando disse aqui, no carnaval, uma igreja fez, distribuição de camisinhas ungidas, no carnaval, então, não tem o que comentar, mas esses evangélicos de hoje, eles estão tão fora da Bíblia, que cometem cada vez mais, abominações diante do Senhor, então, o que salva, que é a oração da fé, salvará o inferno, e o Senhor levantará, e se o Senhor vai cometendo pecados, o Senhor não perdoar, então, o que nos leva a crer um negócio, que é interessante nesse texto, é que essa enfermidade, vem por causa do pecado, aleluia, glórias a Deus, eu sempre tenho ensinado aqui, na Santa Ceia, lá em Corinto, muitos ficaram doentes, por tomar indevidamente, na Bíblia, tem casos de pessoas, receberem enfermidades, porque foi uma praga, enviada por Deus, ou foi um ataque de Satanás, como foi o caso de Jó, ali não foi Deus, foi Satanás, que ocasionou, Jesus falou do espírito, de enfermidade também, Jesus, expulsou o demônio, uma vez de outra pessoa, também ela foi curada, porque, aquela enfermidade, veio pela mão do próprio demônio, e tem enfermidade, que vem pela mão, do próprio pecado da pessoa, não é pelo demônio, então tem várias, várias, várias causas aqui, mas as causas aqui, que Tiago cita, que é interessante, é pecado, então o Senhor vai curar o enfermo, vai levantar, e se Ele houver cometido o pecado, seria a perdoar, teve um que Jesus curou, não lembro qual foi, mas Ele falou, vá, não pegue mais, para que não te suceda, coisa pior, já lembro esse versículo? Foi para o paralítico, foi para o paralítico, que eu acho, eles falam, vai e não pegue mais, tem enfermidade, que vem por causa de doença, é igual a AIDS, a AIDS vem por causa do que? Pecado, adultério, prostituição, fornicação, sexo, desenfrenado, a Bíblia é verdadeira, é o povo que não lembra, vem por causa do pecado, a AIDS, a gonorreia, a síntese, todas essas doenças, sexoalmente transmissíveis, o aborto, pecado, não quer ter filho, mas quer praticar o pecado, aí tem filho e mata crianças, crianças que é roubada, então, infelizmente, esse texto é real, o pecado, o preço do pecado, ele é a morte, então, mas a cura, a cura para AIDS, a cura para o câncer, a cura para todas as doenças, se eu vier aqui, subir nesse público, e dizer, olha, tem doenças que Deus não pode curar, eu sou mentiroso, porque tudo Deus pode curar, Deus pode fazer até o morto, voltar à vida, e o versículo está escrito, é lá em livro de João, Deus cura todas as doenças, é, lá em Salmos, acho que o Senhor vai falar, ele diz assim, bendiza o Senhor a minha alma, e não te esqueça, de nenhum dos teus benefícios, porque é Ele que perdoa, todos os teus pecados, e salva todas as tuas infelizidades, então, cura, Deus pode curar qualquer enfermidade, existem casos na Bíblia, que alguns não foram curados, como pau, como espinho na carne, a gente nem sabe se é enfermidade, talvez era perseguição, nem doença, ninguém realmente sabe muitas coisas na Bíblia, mas Deus pode fazer o que Ele bem entendeu, 16, confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orar uns pelos outros, para serem curados, muito pode por sua eficácia, a súplica do justo, a gente prega com violência, que podemos confessar, o pecado a Deus é correto, é correto, a gente fala na igreja católica, confessar o pavio é errado, e realmente é errado, porque o pavio não pode perdoar ninguém, só que então o que quer dizer esse texto, confessar, pois, os vossos pecados, uns aos outros, e orar uns pelos outros, isso aqui fala de relacionamento, de amizade, de confessar suas fraquezas, uns aos outros, e orar uns pelos outros, para serem curados, muito pode por sua eficácia, a oração, a súplica, de um justo, a gente pode ver que todos os grandes homens de Deus, eles andavam em dois, quer dizer, os apóstolos pagavam com Jesus, Paulo e Silas, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, tem outros exemplos, por quê? Porque eles estavam juntos ali, um estava confessando o pecado, o outro estava ajudando o outro, estava orando pelo outro, estavam andando juntos, em concordância, em unidade, em fidelidade a Deus, então é isso que Tiago está a dizer aqui, andem com os irmãos, confessem seus pecados, uns aos outros, orem, uns pelos outros, para serem curados, muito pode por sua eficácia, a oração de um justo, verso 17, Elias era homem semelhante a nós, quer dizer, não era super bem, não era super dotado, não era super cérebro, não era um homem extraordinário, mas era um homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, ou com perseverança, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu, e orou de novo, o céu deu chuva, e a terra fez germinar, seus frutos, então Elias era um homem igual a nós, semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, sentimentos, sujeito à culpa, sujeito à depressão, sujeito à angústia, sujeito à pauta de fé, sujeito às fraquezas, tem a fome, tinha a sede, desanimado, ficava triste, ficava alegre, era tentado pelo pecado, todos os dias, mas ele foi fiel, ele orou, ele venceu, ele perseverou, ele orou, e não choveu, ele orou de novo, depois de três anos e seis meses, e choveu, então, Elias era um homem igual a nós, então o que a Bíblia está dizendo? Elias, Moisés não era melhor que vocês, eles são iguais a vocês, o que Deus disse para Josué? Josué, Moisés, meu servo, é morto, morreu, acabou, para de confiar em Moisés, ele morreu, assim como eu fui com Moisés, serei contigo, do mesmo jeito, Josué, não vai ser diferente, assim como eu fui com Paulo, com Elias, com Abraão, com Isaac, com Jafó, eu estarei junto com vocês, então, essa deve ser a nossa fé, a nossa certeza, o fato de Deus estar conosco, não significa que a gente vai abrir um mar vermelho, igual Moisés, vai abrir uma, vai fazer fogo descer no céu, como Elias fez, ou vai fazer igual Paulo fez, não, por quê? Porque cada um que está nessa terra, tem um trabalho para fazer para dentro, e se o trabalho da vida inteira, de um homem ou de uma mulher, for para ganhar uma alma, ele já venceu, já venceu, por quê? Porque ele vai estar com uma alma ali, que Deus usou ele para ganhar para Jesus Cristo, eternamente junto no céu, e depois, alegre cantando junto, o hino da vitória, então, uns foram chamados, para isso, outros para aquilo, e cada um diz a Bíblia, fique na vocação, que foi chamado, então, esses homens, eles eram iguais a nós, talvez a gente tenha mania, pena de ler, a história deles, já que eles eram, ETs, né, super-mans, super-heróis, homens, que, não tinham, é, tentação, não tinham tristeza, não tinham, desânimo, não eles tinham, igual nós temos, eles tinham, só que eles souberam de ministrar, venceram, pelo poder da fé, da perseverança, e da oração, verso 19 e 20, para nós terminarmos, meus irmãos, se alguém, desculpe, meus irmãos, se algum entre vós, se desviar da verdade, e alguém o converter, saber que aquele que converter, o pecador, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, cobrirá, multidão de pecados, então, esse texto que está dizendo, são pessoas que, se desviaram da verdade, ou seja, conheceram a verdade, mas se desviaram, por algum motivo, se desviaram, se alguém conseguir, algum irmão, convertê-los de novo, através de evangelismo, de oração, de amizade, de convite, trazendo-lhe novamente, para a presença do Senhor, aquele que converter, o pecador, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, que morre, da condenação, do inferno, e cobrirá, multidão, de pecados, interessante isso, porque eu lembro de Jesus, que ele disse para os apóstolos, vão pregar, o mundo inteiro, não, vão primeiras ovelhas, perdidas, da casa de Israel, então, Deus, ele, deseja, que os filhos pródigos, retornem, a casa do pai, agora, nós pegamos aqui, o tipo sábado, o pai, embora, não foi atrás do filho, ele ficava, tudo de espera, o filho, quando ele viu, o filho de longe, vindo, ele já viu, que era o filho, ele já percebeu, não foi atrás, não ficou, e no atrás, mas ele esperou, com certeza, ele orou, ele intercedeu, e o filho voltou, demorou muito, muito tempo, vão quebrar a casa, aí ele voltou, é sempre assim, tem muito cidadão, aí precisa quebrar a casa, tem muita cidadã, precisa quebrar o joelho, quebrar o orgulho, para voltar-se para Deus, infelizmente, é a realidade, é a realidade, mas graças a Deus, nós estamos aqui, não é pela dor, mas é pelo amor, amém? Vamos!